Oi, gente! No vídeo de hoje, eu trago dicas de como combater a caspa e a oleosidade nos cabelos cacheados. Claro que essas dicas servem também para as que não são cacheadas. Eu reuni várias coisas aqui. Inclusive, eu já gravei um vídeo assim aqui pro canal, mas já tem bastante tempo. Acho que já tem, sei lá, uns 4 anos. Então, eu decidi trazer um update, dar uma reformulada, sabe, nesse vídeo. Porque é um assunto que eu vejo que muitas de vocês têm dificuldade. Ah, direto eu recebo lá no meu Instagram. Ana, me dá dicas de como combater a caspa no cabelo cacheado ou a oleosidade no couro cabeludo. O que é a falsa caspa? O que é a caspa mesmo? Enfim, então hoje a gente vai falar sobre isso. E me contem aqui nos comentários se vocês gostam desses vídeos com dicas pra cabelo. Temas específicos assim, sabe? Me contem aqui nos comentários porque eu posso estar trazendo mais. E deem sugestões também de outros temas. Se tem outras dúvidas, outras questões que vocês querem que eu traga vídeos aqui pro canal, me contem aqui nos comentários, tá bom? Então, se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam pra acompanhar os próximos. E bora! Então, aqui a gente vai falar tudo sobre a caspa. O que é a caspa de fato? Como combater? Como evitar? Se você ainda não tem, você vai saber também como você consegue evitar ter. Por que ela aparece? Enfim, a gente vai falar sobre tudo. Então, esse é um assunto muito importante, né? Primeiro, o que que é a tal da caspa? É uma doença de pele que ataca o couro cabeludo. E, em casos mais graves, ela pode se tratar de dermatite seborreica. Mas nem toda caspa é dermatite seborreica, tá? Então, é como se fosse... A dermatite seborreica é um grau mais elevado ali da caspa, né? Enfim, então isso é algo que a gente precisa entender. É uma doença de pele que ataca o couro cabeludo. O que que ela provoca, né? Geralmente, ela causa vermelhidão, coceira e descamação. Então, se você passa por esse tipo de coisa no seu couro cabeludo, aí você fica atenta porque pode, né? De fato, ser a caspa. Quem ela atinge? Em geral, né? Assim, claro que pode atingir qualquer pessoa. Mas, geralmente, atingem pessoas de baixa imunidade e que têm a pele oleosa. E agora, um mito, tá? Um mito que muita gente acha que é verdade. A caspa, ela não tem a ver, ao contrário do que muita gente pensa, ela não tem a ver com falta de higiene. É somente o excesso de oleosidade ali no couro cabeludo. Então, às vezes, é algo ali da pessoa, né? Do organismo da pessoa que vai acabar gerando isso. Não é necessariamente uma falta de higiene. Então, eu vejo que algumas pessoas, até por questão de estresse, né? Dependendo da fase que estão passando. Enfim, vários fatores podem causar a caspa. Então, não é necessariamente uma falta de higiene, uma coisa assim. Então, a gente precisa quebrar também esse mito aqui, tá? Portanto, se você tem caspa, não tenha vergonha de procurar ajuda. E aqui, era uma das primeiras coisas que eu queria dizer. Que a caspa é essencial que você procure um dermatologista. Se de fato não tá resolvendo, se de fato você vê que é algo mais sério, que, né, você já seguiu aí todas as dicas, aqueles cuidados básicos. Eu vou dar algumas dicas de cuidados básicos aqui, tá? Então, se você seguiu tudo isso, se você já realmente colocou todos os meios e, de fato, não passou, não tenha vergonha nem receio de procurar um médico. Na verdade, você deve procurar um médico, um dermatologista, porque é uma doença de pele que precisa ser tratada como todas as outras. O que eu tô passando aqui são coisas que eu pesquisei, que eu estudei, né, que médicos também dizem. Mas é importante que você procure, sim, um dermatologista pra ver, de fato, o seu caso, a sua peculiaridade e tudo mais, tá? Então, essas dicas, o que eu tô falando aqui, são coisas básicas. É aquilo que é ali o comum, tá? Mas o ideal, o certo mesmo é que você procure um dermatologista. Ah, e sim, a caspa tem cura, tá? Porque tem gente que pensa, ah, não, eu tenho caspa, eu sempre tive, nunca vou deixar de ter, mas sim, tem cura. É possível não ter caspa um dia, tá? E o que pode causar a tal da caspa? O clima seco ou as mudanças bruscas de temperatura. Tudo isso pode interferir na oleosidade do cabelo, ali, em como vai ficar o seu couro cabeludo. Isso pode estar causando caspa. Lavar o cabelo em água quente, tá? Isso daí pode causar caspa. Muita gente não sabe, mas pode sim causar. O estresse pode ser um fator causador dessa doença da caspa. Então, como eu falei, né, às vezes, dependendo da fase que uma pessoa tá passando, do estresse, da ansiedade, alguma coisa assim, pode acabar gerando isso. Muitas doenças de pele estão ligadas a essa questão da ansiedade, do estresse, né, a gente sabe disso. Então, a caspa é uma delas. Por isso que eu falei que a gente precisa quebrar esse mito também da questão da falta de higiene, porque, às vezes, tá interligado a alguma coisa, a algum estresse, a alguma doença psicológica também, que é algo muito comum hoje em dia, né, infelizmente. Muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas estressadas, depressão e tudo mais, e tudo isso pode ser um fator causador também disso. Determinados produtos capilares, tá? Isso pode estar causando. É claro que tem uma diferença entre a caspa, de fato, e a falsa caspa. A falsa caspa são, tipo, aqueles resíduos de produtos. Às vezes, vamos supor, você mistura um creme de pentear, né, você passou um creme de pentear no seu cabelo, e depois aplica uma gelatina ou um gel. Às vezes, a mistura desses dois produtos, a composição química dos dois, não vão se dar bem. É tipo água e óleo que não se mistura, sabe? Mas não é exatamente, né, isso. Mas é como se a composição ali dos dois produtos não vai se dar bem, e aí a hora que você vai aplicar no cabelo, ou até mesmo depois que o cabelo seca, fica ali aquela falsa caspa, aqueles resíduos branquinhos, né, que quando você sacode até vai saindo. Então, isso pode acontecer, e isso é a falsa caspa. Geralmente, acontece muito nesses casos, né, de quando você mistura dois produtos diferentes, ou de quando você usa um gel, uma gelatina, algo nesse sentido. Em excesso, né, por exemplo, você fez um penteado de casamento, né, aquela coisa, e aplicou muito gel, muito laque, às vezes pode dar uma falsa caspa. Ou se você tá, sei lá, fazendo vários penteados seguidos, né, às vezes quando eu tenho dia de gravação, e eu faço vários penteados, a hora que chega no último, tá dando aquela falsa caspa, mas é por causa do excesso ali do gel. Depois o cabelo vai lavar, vai sair, aquilo não é, de fato, a caspa. Mas, determinados produtos podem te causar caspa. Aí entra a questão, de fato, né, da oleosidade, ou do produto estar ressecando o seu cabelo em excesso, que aí o seu couro cabeludo pode descamar e pode dar caspa. Alguma alergia também, enfim. Então, às vezes o produto em si vai te causar algo ali no couro cabeludo que pode desencadear uma caspa. Então, é nesse sentido que vai ser a caspa de verdade, mas a falsa caspa é essa outra coisa, que é como se fossem esses resíduos ali, que quando você lavar com shampoo e tal, vai sair. E outro motivo que causa a caspa são as químicas. As químicas capilares são bem comuns pra causar a caspa no cabelo. Quantas vezes eu já falei caspa nesse vídeo? Não sei. Não preciso falar, porque eu preciso explicar o negócio. Mas, enfim, as químicas causam bastante isso no couro cabeludo, porque pode aumentar a oleosidade, pode agredir, enfim. Agora, como evitar? Aqui entram alguns cuidados básicos, como eu falei. Esses cuidados são cuidados que todo mundo deve fazer, né? Cuidados básicos ali pra evitar ter a caspa. Mas, se caso você já chegou num grau que, de fato, tá em excesso, né? Você já fez tudo isso que eu vou falar aqui, aí sim, né? O ideal, óbvio, é que você procure um médico, um dermatologista. Primeira dica. Lavar o cabelo na água fria. A água quente interfere na oleosidade do couro cabeludo. Além disso, pode causar o frizz também. Então, nada de água quente, só fria ou morna. Uma dica é você lavar o cabelo no tanque ou pia, porque aí, às vezes, você vai achar mais fácil, né? Usar água fria ou morna, enfim. Dica número dois pra evitar. Não lave o cabelo todos os dias. Esse é um erro que muita gente que tem caspa comete. Porque a pessoa pensa assim, ah, o meu cabelo tem muita caspa, então eu preciso lavar ele todos os dias pra tirar essa caspa, porque senão vai encher de caspa cada vez mais. Só que o que que acontece? Seu couro cabeludo, ele vai ter um efeito rebote. Você vai tá tirando tanta a oleosidade ali do couro cabeludo, que o seu couro cabeludo vai gerar cada vez mais oleosidade. Então, se torna um efeito rebote, né? Você acha que tá fazendo algo, né, pra tirar a oleosidade, e aí o seu couro cabeludo entende. Opa, peraí, né? Tá tendo tanto shampoo aqui, tá ressecando tanto esse couro cabeludo pra tirar essa oleosidade, que eu preciso produzir mais oleosidade ainda. Se torna esse ciclo. Fora que pode acabar até ressecando e também descamando o couro cabeludo, enfim. Então, não é ideal lavar o cabelo todos os dias. Isso, de fato, pode causar mais caspa. Inclusive, muitos homens têm caspa porque lavam o cabelo todos os dias, tacam ali um shampoo cheio de sulfato, um shampoo que, de fato, tira toda a oleosidade do cabelo, e não usam condicionador, em geral. Eles só aplicam o shampoo ali e não usam condicionador. E o cabelo vai viver esse efeito rebote. O cabelo sempre vai ter a caspa, e eles vão sempre estar lavando todos os dias pra tirar aquela caspa. E a caspa nunca vai ser, nunca vai sair, de fato, né? Então, uma coisa que, às vezes, pode ajudar ali, até mesmo os homens, né? É aplicar um pouco de condicionador. Porque aí, você vai estar retirando a oleosidade, mas você vai estar entregando ali pro cabelo um pouco de hidratação, um pouco de óleo também bom, né? Ali da nutrição do produto. E o seu couro cabeludo vai entender, opa, peraí, eu tô recebendo algo aqui, tô recebendo, então eu não preciso produzir mais óleo, porque o meu cabelo já, o couro cabeludo já entendeu o que ele tá recebendo. E aí, não gera aquele efeito rebote. E muitas cacheadas passam por isso também, né? Ou lisas, enfim. Muitas mulheres passam por isso também, de estar lavando o cabelo todos os dias, achando que essa é a solução pra caspa. Mas não é bem assim. Então, façam essa experiência de evitar lavar o cabelo todos os dias, porque assim, você vai mantendo a saúde do cabelo, você mantém ali aquela oleosidade que é boa, né? Você vai repondo também a oleosidade necessária com os produtos específicos, enfim. A dica número 3 é usar produtos específicos pro seu tipo de cabelo. Se você tem um cabelo mais oleoso, usar produtos que são indicados pra isso. Se você tem um cabelo mais ressecado, usar produtos que são indicados pra isso. Nesse caso, o dermatologista vai poder te auxiliar nesse ponto, né? Especialmente se você tá com alguma coisa fora da curva no couro cabeludo. Então aí você já pode usar o produto específico pro seu tipo de cabelo, de acordo com essa recomendação aí do seu dermatologista. A dica número 4 é experimente seguir as técnicas liberadas. Muita gente que tem caspa, especialmente as cacheadas, às vezes tem medo de seguir essas técnicas liberadas, né? Porque pensam que as técnicas liberadas vão gerar mais oleosidade ainda no cabelo, já que não tem o sulfato no shampoo, né? Não tem aquela limpeza mais agressiva, não tem aquela limpeza mais potente dos shampoos com sulfato. Mas é aí que muita gente se engana. Aqui entra também aquela lógica que eu tava falando com vocês do efeito rebote, né? Às vezes você tá usando tanto shampoo com sulfato, tantos produtos que não são liberados, que o seu cabelo tá entrando num efeito rebote. Mas tudo tem que ser estudado caso a caso, né? Eu tô dando essa dica aqui, mas eu, por exemplo, não sigo as técnicas liberadas. Eu uso shampoos com sulfato, tenho a minha rotina e não tenho caspa. Então vai muito do seu tipo de cabelo, como tá o seu couro cabeludo no momento. Mas a experiência de seguir as técnicas liberadas pode ser muito boa pra algumas pessoas que tem essa oleosidade no couro cabeludo, porque às vezes a oleosidade também pode estar vindo desses produtos que não são liberados e que tem muita parafina, muito óleo mineral. Então tudo isso pode estar causando um acúmulo de produtos, um sebo ali no seu couro cabeludo e causando a tão temida caça. A quinta dica é você deixar o seu couro cabeludo respirar. Evite ao máximo aplicar produtos no couro cabeludo. Não é indicado você aplicar creme de pentear diretamente aqui, nem condicionador, nem nada. Só o shampoo vai diretamente no couro cabeludo. Isso não quer dizer que você não possa usar na raiz. Eu sempre aplico o creme de pentear da raiz até as pontas, mas eu não encosto no couro cabeludo. Então não gera ali aquele excesso de produto, né? O couro cabeludo não fica oleoso. Porque às vezes algumas pessoas também acham que é você não aplicar em nada da raiz, né? E aí a raiz não vai nada de creme, e aí depois começam a reclamar que a raiz está ficando mais alta do que o restante do cabelo porque não aplicou creme. Então não é bem assim. Eu aplico na raiz, né? No começo do cabelo, mas isso não afeta o meu couro cabeludo. Claro que se o seu couro cabeludo está bastante afetado com caspa e tudo mais, talvez você realmente vai ter que dar uma distância maior. Você vai ter que evitar até mesmo ali no começo do cabelo, na raiz, pra dar uma respirada mesmo. Então essa é uma dica essencial, né? Pra quem tem a caspa, evitar ao máximo colocar produtos diretamente no couro cabeludo. Só o shampoo vai no couro cabeludo. Agora, alguns pontos importantes. Quando se tem caspa, mas ela não é frequente, ela nem sempre é considerada uma doença. Lavar o cabelo todos os dias não diminui a caspa, pelo contrário, pode aumentar, que é o que eu tava falando com vocês, né? Que eu já expliquei aí. A caspa, ela não é transmissível. Ela pode ser também alergia a algum produto. E se ela se tornar grave ou frequente, você deve consultar o seu dermatologista. Bom, gente, espero de coração que esse vídeo tenha ajudado, tenha tirado muitas das dúvidas de vocês. Compartilhem com as amigas, né? Porque eu sei que muita gente passa por isso. É algo comum, apesar de não ser o normal, né? A gente deve combater, deve evitar. Não é o ideal que o seu couro cabeludo fique assim, né? Que você tenha caspa. Mas é comum. Então aproveita pra compartilhar esse vídeo, essas dicas aí com as amigas. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!